Salve pessoal, beleza? Mais um vídeo pra vocês e no canal Velho Chico, essas imagens aí ó Foi gravada um motoqueiro fazendo essa gravação, uma raposa, um lobo guará né Pela cidade de São Francisco, Minas Gerais, ó pra você ver o tamanho do animal Isso aí devido aos desmatamentos né, aí as espécies aí vai saindo, caçando comida e acaba chegando no meio urbano Aí pra vocês verem, ali tem outra gravação ao lobo guará, ele adentrou o quintal aí do morador Isso é até próximo aqui ao bairro onde eu moro Aí aí já é as imagens né, a polícia ambiental que conseguiu capturar o animal Ele foi tranquilizado ali, ele já está tudo sob controle Aí a polícia ambiental conseguiu fazer o resgate do animal E assim ele foi ali ó, essas imagens já estão dentro da gaiola Onde é que ele foi levado para o outro lado do rio, ali na fazenda Caldeirões Ali geralmente tem bastante desses animais no cerrado Próximo onde a gente mora ali, a gente já encontrou muito desses lobos guará, raposa né Como a gente conhece, tem melete, que é o famoso tamandoar mirim Tem tatu, esses vários tipos de animais no cerrado do outro lado do rio E a gente encontra, a gente já passou por vários animais dessa espécie E aí como esse, ele foi encontrado aqui do lado direito do rio São Francisco Como o habitat aqui para esse animal, o risco de vida dele ia ser bem baixo Que aqui, geralmente do lado de cá é mais povoado Aí do outro lado do rio tem várias matas ali, o cerrado é bem grande Aí a chance dele de sobreviver ali é maior do que ele do lado de cá Se bem que do lado de lá também né, o pessoal geralmente sai daqui para estar caçando para o lado de lá Aí falta de consciência também desse pessoal aí né Tomara que esse aí, como já é um animal bem adulto, como a gente está vendo aí ó, bem grande Que ele possa se reproduzir ali e dando sequência na sua árvore genialógica Esses dias meia, eu estava vendo aí, o pessoal matou um porque sentiu ao sumir da galinha O barulho de galinha quando ele viu, era uma raposa aí O pessoal soltou o cachorro e matou essa raposa Falta ali um pouco de consciência do pessoal né Que um animal desse aí, o pessoal matar um animal desse é uma grande perca aí pela nossa fauna né Mas ainda bem que esse aí teve um final feliz E esse vídeo, pequeno vídeo que a gente estava querendo colocar aí para vocês Beleza? Um abraço então Falou! Tchau! Tchau!